Eu escutei esse jargão numa reunião com o coronel. Até do civil. É, exato. Então, civil. Escutei numa reunião do coronel, na época, quem tava comandando o coronel René no choque, ele fez uma reunião, e aí ele falou assim, senhores, o óbvio tem que ser dito. E pá, 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 eu olhando pra ele assim, falei, pô, mas não é óbvio, irmão. Que loucura de ditado esse. É óbvio, pô. Se é óbvio, o que eu tenho que dizer? Aí, cara, eu lembro que a minha cabeça entrou em parafuso, meu irmão. Aí acabou a reunião, pô, comandante, queria falar com o senhor e tal. Fala aí pro Jans, o que houve? Aí eu, pô, coronel, que história é essa de óbvio que tem que ser dito? Pô, não é óbvio. Ele falou pro Jans, que às vezes é óbvio pra mim, não é pra você. Falei, pô, é verdade. Viu? É, viagem. Tu tinha razão, 01. Ele falou, é, pô, porque, por exemplo, você tá em operação, você vai fazer um flanco. Se você não avisar o cara, pra mim é óbvio que eu tenho que ganhar lá, mas às vezes o cara não tá prestando atenção, não se comunica. Ele te rasguei, né? Exato, aí passa na frente. Então, isso foi uma grande realidade, assim, que a gente tá falando agora, você trouxe dos carregadores e tal. Cara, às vezes o polícia... É recém-formado, tem pouco tempo, ou então caiu numa unidade que é mais tranquila, apesar que no Rio de Janeiro que é uma unidade tranquila é raro, mas qualquer lugar é lugar. E às vezes ele acha que o chumbo sempre batia nessa tecla. Pô, polícia, você é um armado de chinelo, irmão? Pô, não cabe, irmão. Mas por quê? Porque não combina arma com chinelo. Se você tiver que se deslocar, você tá descalço. Se tiver uma coisa no chão, você rasga o teu pé. Você tropeça na sandália. Pelo menos de tênis, você tá... Ou então, ah, não usa coldre. Aqui no Brasil é muito comum, no paisano, não usar o coldre velado. Aí você fala, pô, cara, mas eu já me acostumei na pele e tal. Tenta correr com a pistola. Ela vai sambar o teu corpo inteiro. Você vai ter que botar a mão nela. Se você coloca um coldre ajustado no cinto, você pode correr uma maratona que ela vai tá ali, pô. Mas é costume. Lá fora, como tem uma variedade de equipamentos e acessibilidade de material bom, cara, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, eu acho que, nesse ponto, eu acredito à falta de cultura. A gente tem que criar uma cultura melhor aqui pra gente, cara. Mas nessa questão do óbvio, né, pra recarga, você não tem noção, como você falou. Às vezes você tá ali, você tá num embarcado. A primeira coisa que você vai fazer é estourar teu parabrisa. Vai dar... Ah, se tiver que atirar de dentro do carro, você vai ter que atirar. Tu vai estourar teu parabrisa pra buscar um abrigo, né? É porque carro é imã de tiro. Exato, é muito fácil achar. E aí, tu vai sair. E aí, acabou. Como é que faz? Já era, né? Acabou. Você não sabe... Deu cinto. Vai jogar pistola no cara. É, não. Você não sabe, mano. Funciona, mano. Não, você não tem a menor ideia de quanto tiro você deu, pô. Mas, é... E aí, acabou. Você não tem um sobressalente. Já era. Já era. E aí, às vezes, você acaba morrendo. É, cara, assim... É uma escolha, né? Decidindo armado. Policial ou civil que tem direito a preencher os requisitos, pra ter o CAC e tem direito a andar armado. Cara, a tua escolha, né? Pô, você não vai frequentar qualquer lugar. Você não vai sentar de costas pra entrada, pra ser surpreendido. Pô, você não vai encher a cara, porque vou ficar doidão com arma na cintura. Então, são coisas que você tem que pesar. Nem pode, né? Você vai mudar o teu estilo de vida. Esse é o ponto. Pô, passeia a ser policial. Passeia a andar armado. É uma escolha que eu tô fazendo pra ter uma possibilidade de me defender melhor numa cidade violenta. Tá bom, mas isso é um custo. Eu tenho que me preparar pra isso. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que treinar. Eu tenho que andar... Um funcionamento físico. Exatamente. Eu tenho que estar em condições de... Não adianta só... Eu costumo usar um termo que eu falo. O cara vira um coldre humano. O cara que tem uma arma e não treina, ele só passeia com a arma por aí. Porque ele tem a menor ideia do que ele vai fazer. O cara é um coldre humano pra cima e pra baixo. Isso é... O Rodrigo Gomes, ele fala... Pô, não vai você, tiozão da Smart Fit. 45 anos. Barriguinha sobressalente. Vai puxar. Ele fala assim, Martin Luther King parou. Coração começa a bater. Bom, 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 bom. Parecendo escola de samba. Já era, meu irmão. E tu... Bum, arma trava. Não sabe o que vai fazer. E entra nessa questão, a pane. A pane. Pô, safa pane. E aí tu bate e tal. Não vai. Já era, vai ficar. É verdade estatística, pô. São coisas que as pessoas não param pra pensar. Só, ah, tô armado. Às vezes ali no estande tu tá. Bah, bah, bum. Travou aí. Põe em pé. Aí tu bate, dá e não vai. E ela não sai de jeito nenhum. É isso aí. Imagina no meio do tiroteio, uma brincadeira. Ainda digo mais. Se você, pô, tá armado e tem esposa, tem filho e tal. Você tem que brifar, cara. Você tem que ter protocolo, cara. Corre pra lá. Se eu sacar a minha arma, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Se estiver dentro do carro, você faz isso. Ou então até... Aí é uma dica já de segurança pessoal, né? Cara, se a tua mulher estiver rendida, teu marido tá rendido, falou contigo no telefone, a pessoa tá do lado. É importante a gente ter uma senha e contra senha que seja fácil de falar numa frase que não chame a atenção e a pessoa do outro lado saca que tem alguma coisa errada. Não precisa nem estar rendido, mas, ó, tem alguém perto. Pô, oi amor, tudo bem? Pô, é... Tipo, eu senti que eu vou ser assaltado. Traz leite. Exato. Pô, não esquece, não. Eu esqueci de falar no telefone. Traz o leite aí pra gente tá pronto. Já tá ciente que, meu irmão, já deu start. Aconteceu alguma coisa. Cara, ah, pô, você tá neurótico e tal. Não, cara. Eu moro numa cidade violenta e isso é extremamente razoável de acontecer. Então, a gente tem que ter esses protocolos. Isso a gente desenvolve muito lá no Compostor. Eu não esqueci de falar no telefone. Eu não esqueci de falar no telefone. Eu não esqueci.